15 aplicativos que eu já usei e ganhei dinheiro usando a internet. Se você gostou desse tema, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque tem vídeo assim toda semana. Como você já sabe, eu sempre trago aqui aplicativos confiáveis e principalmente que eu já testei e vi que funciona. E por isso, hoje eu separei 15 aplicativos diferentes que eu já usei pra ganhar dinheiro na internet e que deram certo. E eu separei esse vídeo em algumas categorias, então você precisa assistir ele até o final, porque em alguma categoria dessas, em algum momento, você vai se encontrar. E a primeira delas são as filas. Aplicativos que você pode usar enquanto tá em fila, enquanto tá matando tempo, sabe? Quando você tá, sei lá, num lugar ruim, que não tem ninguém pra falar e aí você fica mexendo no celular. Você pode mexer nesse aplicativo durante esse tempo aí que você tá jogando fora e ganhar um dinheiro aproveitando as filas e os momentos constrangedores de mexer no celular porque eu não tenho nada pra fazer. A segunda categoria é renda passiva. Então, todos os aplicativos que eu já usei, que eu trabalhei uma vez e depois fiquei ganhando um tempão, uma renda passiva com eles. A próxima categoria vai ser aplicativo de indicação. Então, todos os aplicativos que eu já usei pra indicar alguém e receber por isso. E por último, os aplicativos que eu uso pra venda de qualquer tipo de produto, seja infoproduto, produto físico, até produto que eu compro e não gosto e quero vender pra alguém. Então, o vídeo tá sensacional. Fica aí até o final e deixa o seu like caso você já tenha gostado desse tema. E depois desse vídeo, vem aqui na descrição e dá uma olhadinha no e-book gratuito que eu deixei pra você ali de presente ensinando como você pode criar a sua estrutura digital. Tá super legal e eu aconselho que você baixe ele porque, por enquanto, é de graça. E caso você goste desse assunto de ganhar dinheiro na internet, eu vou deixar aqui na descrição também o meu guia de Instagram pra negócios. Por lá, você vai aprender como que você faz pra vender com constância usando o seu Instagram. Você vai aprender várias estratégias de otimização do seu perfil pra começar ali a finalmente vender qualquer tipo de produto engajando com as pessoas. Então, criando conteúdo de valor que vai atrair gente pro seu perfil e não só ficar postando foto de produto, foto de produto, foto de produto e não vendendo nada. Você vai aprender isso e muito mais com esse guia. Eu vou deixar aqui na descrição também e também vou deixar passando nos cards pra você olhar depois desse vídeo. Então, bora pro conteúdo agora e chega de enrolação. E pra nossa primeira categoria, que eu denominei Use em Filas, é o aplicativo do Toluna. No Toluna, você vai responder algumas pesquisas, vai receber uma quantidade de pontuação e a hora que você atingir o mínimo lá, você pode trocar tanto por desconto em algumas lojas online como também por dinheiro mesmo. Na minha época que eu fiz, que foi no ano passado, eu troquei por dinheiro no Paypal. E veio em dólar, tudo certinho, não tive problema pra receber. Demora um pouquinho, mas é uma coisa que se você ficar ali na fila enquanto você tá jogando tempo fora, é legal de fazer. O segundo aplicativo é na mesma vibe que ele, que é o Você Opina. Também demora um pouquinho, você também precisa fazer esse esquema de ficar juntando pontos e a hora que chega uma determinada quantidade de pontos, você pode trocar por dinheiro, mas é bem legal. Se não me engano, é R$60 que você pega por Paypal também e aí você pode transferir pra sua conta corrente e usar como você preferir. É bem legal. Claro que demora, algumas pesquisas você não é aceito porque a pessoa, a empresa, né, que contratou quer que só pessoas casadas ou só pessoas solteiras respondam. Então, dependendo do que você responder, você vai ser excluído da pesquisa. Então, é um trabalho ali de formiguinha. Por isso que eu coloquei na categoria de filas e momentos constrangedores que você quer ficar mexendo no celular, porque é só pra gastar tempo mesmo. Mas é bem a longo prazo que você vai conseguir fazer uma rendinha extra com isso. Em vez de ficar jogando Candy Crush ou sei lá eu qual jogo, eu não tenho jogo instalado no meu celular, mas você pode ficar fazendo isso e garantir algum dinheirinho extra aí no fim do mês. E o último dessa categoria é o Pinion ou Pineon, não sei como fala, mas basicamente é na mesma vibe, só que ele usa a sua localização e te dá alguns desafios perto de você. Então, por exemplo, eu tô aqui e ali na esquina tem um mercadinho. E aí aparece assim, a sua tarefa é ir lá naquele mercadinho, tirar foto, fazer isso, fazer aquilo. Ele vai explicar no aplicativo o que você precisa fazer. E aí, normalmente, você ganha R$10,00 pra fazer isso. É bem legal também, porque, né, se você estiver à toa e já estiver passando o ar, ou enfim, você pode fazer isso. Mas não tem só disso. Tem de algumas outras também, tipo assim, de responder só a questionária e tudo mais. Tem um extra que é o Miss Sims, mas eu não tive paciência de esperar. Eu acredito que ele paga direitinho, mas eu não coloquei aqui entre os 15, porque eu realmente não peguei ainda o dinheiro dele, porque eu tive preguiça de continuar respondendo os questionários. E agora a gente vai pra categoria de renda passiva, que são aqueles aplicativos que você trabalha uma vez, aí depois de muito tempo você ainda continua recebendo por ele. E o que eu mais gosto, e que faz mais de um ano que eu recebo todos os meses, não teve nem um mês que eu não recebi nada, é a Udemy, ou Udemy, ou Udemy, cada um fala de um jeito. Mas basicamente você vai hospedar o seu próprio treinamento online. Então você pode fazer de slide, caso você não queira aparecer assim num vídeo, você pode fazer vários slides no PowerPoint, no Canva, e colocar uma narração e gravar um vídeo, né, sobre alguma coisa que você sabe. Precisa ter no mínimo 30 minutos, e aí você coloca lá em várias partes, né, pra não ficar um negócio chato, maçante, então, sei lá, faz 5 vídeos de 10 minutos, já dá um curso online, você pode colocar lá, e aí todos os meses a própria Udemy vende pra você. Já tem um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho melhor, eu vou deixar aqui na descrição, e vou deixar passando nos cards também, pra você conferir melhor depois. O próximo aplicativo de renda passiva é o Smiles, e basicamente é um programa que você precisa contratar, e aí todo mês você ganha milhas, e você acumula essas milhas aí, e depois pode trocar por passagem aérea ou algum produto. Mas você também pode vender as suas milhas, então a longo prazo é alguma coisa que vai te dar um retorno aí financeiro, uma renda extra, e aí depende da época, a milha vai ser vendida por cada época um valor, né, ela pode valorizar um pouquinho, desvalorizar um pouquinho, enfim, mas basicamente você vai ali conseguir vender as suas milhas, caso você tenha bastante acumulada. Então é bem legal uma forma de você fazer uma rendinha passiva, porque eu fico pagando um programinha lá, todo mês eu recebo 3 mil milhas, e não tô fazendo nada pra isso, então é bem legal. O próximo aplicativo de renda passiva que eu uso, e que eu já ganhei, é o YouTube. Basicamente no YouTube você vai gravar os seus vídeos, e depois de muito tempo, você pode estar assistindo esse vídeo daqui a dois anos, que ele ainda vai estar rendendo um pouquinho. Então é bem legal, só que não é rápido, tá? Demora um pouquinho, no meu caso demorei um pouquinho mais de um ano, gravando vídeo toda semana, pra começar a receber do YouTube. Mas hoje em dia vocês já podem ter anúncio aqui passando, e enchendo o saco de vocês, e eu tô ganhando por eles. Então é bem legal, com o tempo, né, isso se torna escalável. No começo é mais difícil, mas depois vai melhorando. E os próximos aplicativos são a Clear, o Nubank, e a XP. Todos esses aplicativos, eu uso pra investir o meu dinheiro, e aí ele me garante uma renda passiva todos os meses. Na Clear, eu uso pra investir em ações, e também fundos imobiliários. A XP, eu uso pra investir em renda fixa, é um tesouro direto, CDB, enfim, algum investimento que me dê uma renda fixa todos os meses, pra deixar minha reserva de emergência. E o Nubank eu uso pro meu capital de giro, mas é uma conta que você deixa ali, né, o dinheiro parado, e ela vai rendendo um pouquinho todo mês também. Então é bem legal, porque é uma forma de fazer renda passiva. E o rendimento é maior do que o da poupança, então é bem legal. E a última categoria vai ser o de indicação, e é uma categoria muito legal, você precisa ficar aí até o final, porque eu vou mostrar os aplicativos que você pode indicar pra sua família, pros seus amigos baixarem, e você vai ganhar comissão. A gente já tá chegando, aguenta aí que eu vou falar os próximos agora, da categoria de vendas. O primeiro dela é a Hotmart, que eu uso até hoje, pra fazer vendas todos os meses. Então eu tenho vários ebooks que tão lá na Hotmart, e eu vendo usando essa plataforma. E o suporte deles é muito bom, a plataforma em si é muito boa, você consegue usar, você consegue achar material na internet de como usar, então por isso que eu opto pela Hotmart, porque tem um apoio muito legal deles, e aí eu posso conseguir vender as minhas coisas, sem me preocupar do atendimento deles ser ruim, ou algo do tipo, ou até mesmo da plataforma sair do ar, e sei lá. Inclusive, eu tenho um guia, onde eu ensino você a criar e vender ebooks. É bem legal, porque você pode usar qualquer conhecimento que você tiver, pra vender ali na internet, sem aparecer, porque você só escreveu um ebook. Eu vou deixar aqui na descrição, pra você conhecer depois do vídeo. Os próximos que eu uso pra venda, são o Mercado Livre e o Mercado Pago. No Mercado Livre, é quando eu quero vender alguma coisa que tá parada na minha casa, e eu quero só fazer uma renda extra. Mas é claro que se você vende produto, você pode usar o Mercado Livre pra isso. E no Mercado Pago, eu vendia muito tempo, né? Hoje em dia não tô mais fazendo isso, mas eu vendia consultoria online. Então a pessoa pagava pelo link, e eu entrava em contato com ela, pra gente começar a consultoria. É uma forma bem legal, e que você pode usar aí, pra cobrar qualquer tipo de serviço que você queira. E por último da categoria de vendas, é o Facebook. Na verdade, são os grupos do Facebook. Sempre que tem alguma coisa aqui parada em casa, eu uso esses grupos pra poder vender pro pessoal aqui da minha cidade. Aí você vende, anuncia lá, né? A pessoa compra, você leva na casa dela, ou marca em algum lugar pra vocês se encontrarem, e faz essa negociação. É bem legal também pra você poder vender alguma coisa que você tenha aí parado. E antigamente eu usava pra vender bolo de pote, quando eu trabalhava com isso. Então, é bem legal e funciona assim. E a última categoria, mas não menos importante, que é de indicação. E basicamente, nessa categoria, você vai indicar seus amigos e familiares pra baixar algum aplicativo, e a hora que essa pessoa baixar e começar a usar, você vai ganhar uma comissão. E o primeiro deles, que inclusive mais de 100 pessoas baixaram pela minha indicação, e muito obrigada, é o Melios. Basicamente, o Melios é um aplicativo que se você comprar através dele, você vai ganhar um pouquinho de volta. As lojas parceiras, então a Amazon, o Netshoes, tem várias lojas parceiras, você ganha tipo 3 a 7% de volta. É bem legal. E aí, se você indicar alguém, você ganha um bônus de R$5. Inclusive, eu vou deixar o meu link aqui na descrição, que se você quiser baixar, você baixa pelo meu link, e assim você me ajuda e eu te ajudo também. Próximo é o Recarga Pay, que basicamente é uma carteira digital, e aí você pode usar pra pagar boleto, pra recarregar o seu celular, e ele também dá um pouquinho de cashback, e algumas pessoas também baixaram pelo meu link, eu também vou deixar na descrição pra você baixar. É bem legal, porque você ganha R$10, e a pessoa, né, que baixou pelo seu link, também ganha R$10. E eu conheci, porque eu peguei no programa da Ana Maria Braga, eu tava assistindo, apareceu lá, ganha R$10, eu falei assim, ah, vou fazer pra ver o que que dá. E aí eu ganhei os R$10, e hoje em dia eu indico, e vocês ganham, e eu também, e aí é bem legal. Então, baixa lá pelo meu link depois desse vídeo. E aí, gostou? Não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, e também de se inscrever no canal, porque tem vídeo assim toda semana. E eu te espero aqui no próximo. Tchau! 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 Tchau!